Música Uma excelente oportunidade para quem está à procura de um emprego. Vem aí mais uma edição do Empregar RS, uma iniciativa da FGTACINE. O evento acontece no dia 15 de junho. O sorriso estampado no rosto da Deise tem um motivo especial. Há seis meses ela conseguiu o emprego de servente em uma universidade particular de Porto Alegre. Bom, assisti na televisão, estava tendo programa empregado, teria várias empresas e várias funções. E aí eu resolvi no dia seguinte ir chegando lá, passei pela seleção, tudo direitinho, teve entrevista. Até foi uma entrevista breve, achei que talvez não desse para conhecer um pouco mais de mim, a pessoa que estava me entrevistando. E depois disso passou 30 dias, aí me mandaram uma mensagem, me convidando para uma outra entrevista. E a partir dali teve um processo de seleção de mais ou menos, mais uns 30 dias, todo ele. E eu consegui passar em todos, ainda bem. Faz seis meses que eu estou empregada, gostando muito, estou gostando muito aqui da empresa, de estar aqui. Uma empresa que tem vários benefícios para os funcionários. Fui bem recebida, sou bem tratada. E é isso, estou bem contente e feliz. O Empregar RS tem como principal objetivo aproximar trabalhadores e empregadores. O grupo Epavi é um grande parceiro. Desde a primeira edição do evento, a empresa já contratou cerca de 80 colaboradores. Em 2017, nós atingimos uma marca de 30% de perfis aderentes dentro do nosso quadro. Em 2018, no projeto do Dia da Mulher, também atingimos essa marca. O que nos traz uma parceria sólida e duradoura. Ou seja, todos os perfis que nós hoje trouxemos aderentes à nossa realidade, tem nos ajudado e tem proporcionado uma aproximação entre o candidato e o empregador. Mais informações sobre como participar do evento estão no site da FGTAS. No dia 15, é importante lembrar que os trabalhadores devem comparecer nas agências com a carteira de trabalho e previdência social. Na capital, o Empregar RS será realizado no campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Música Música Música